Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, limpo seu nome e aumento seu score de crédito em apenas 5 dias. Em 5 dias seu nome vai estar limpinho e seu score de crédito lá nas alturas. Você vai conseguir crédito em qualquer banco, em qualquer instituição financeira. Então vá preparando o cartão de crédito, vá separando aquela graninha que já já eu vou te dar o número da conta para que você consiga resolver definitivamente todos os seus problemas, ok? Clientes, mais de 100 clientes satisfeitos. Claro que por motivos óbvios você sabe que eu não vou poder te dizer quem são esses clientes. Mas assista a vinheta que eu volto já para te dar a dica de como limpar o seu nome e aumentar o seu score de crédito em apenas 5 dias. Volto já! Então, meu amigo, minha amiga, agora é a hora da gente ir um pouquinho mais devagar, tá? Porque eu acredito que são dois os perfis que estão assistindo esse vídeo. O cara que veio aqui com muita propriedade para me chamar de vigarista, salafrário, sem vergonha e que estaria coberto de razão e aquele que infelizmente está de fato acreditando que eu vou conseguir limpar o nome dele, que eu vou conseguir aumentar o score de crédito dele cobrando aí uma quantia de 100, 200, 500 reais. E o pior, que vai de fato estar acreditando de que eu já fiz isso para centenas de pessoas, tá? Então, pessoal, resumidamente, isso não existe. É golpe. É pura e simplesmente assim. É golpe. Não entre, não caia nessa conversa fiada. E por que eu estou fazendo questão de elaborar um vídeo, inclusive com um sinalzinho ali do WhatsApp, fazendo essa introdução de quem realmente vai resolver o teu problema? Porque esse é o modus operandi. É dessa forma que o vigarista atua para poder te enganar, te ludibriar e ganhar aí o teu dinheirinho apostando num sonho, numa dificuldade, numa necessidade sua, tá? Isso, de fato, não existe, ok? Isso é um golpe. É o famoso 171. E que, de certa forma, quem cai nesse golpe está tentando levar aí alguma vantagem ilícita. Porque limpar um nome sem pagar a dívida não pode ser feito de outra forma, senão como uma espécie de falcatrua. Ah, mas eu conheço alguém que de fato fez, que realizou, que paga... Meu amigo, se não pagar a dívida, não limpa o nome. Esse é um vídeo para que você não caia mais nesse golpe. Esse é um vídeo de utilidade pública. Então, já de antemão, eu peço que você me ajude a compartilhar essa informação. E esse é um vídeo para você, sem vergonha, salafrário, cachorro, pilantra, medíocre. Não venha aqui nos nossos vídeos colocar esse tipo de propaganda, porque eu denuncio todos. E não só denuncio e agora faço esse vídeo, dando publicidade a ele para alertar sobre esse perigo, esse crime, como também peço aí os colegas advogados, policiais, policiais federais que acompanham o canal do doutor Grana, para que comece a ficar de olho nessas postagens e até para que me dê aí algum link, alguma forma de que eu possa também comunicar para que a polícia averigue e vá atrás desses pilantras aí para dar o que eles merecem. Ok? Então, eu te peço para que compartilhe esse vídeo. E pode, olha, não tem problema nenhum não. Pode pegar esse vídeo, botar no WhatsApp, compartilhar, botar no teu Facebook. Eu quero que ele tome bastante amplitude, que é para, de fato, ajudar as pessoas que, num ato de desespero, acabam aí gastando rico dinheirinho para fazer algo ilegal e que, no fundo, está só sendo vítima de um belo e completo golpe. Tá? Então, é isso aí. Doutor Grana na área. Vou ficando por aqui. Tchau.